Quero aprender manutenção de computadores, jogos 3D e muito mais, tudo de graça? Então se inscreve no canal Cursos Barban Tech, link na descrição. Fala galera, sejam bem-vindos a mais vídeo, eu sou o Barban e hoje eu tô trazendo o LEGO Star Wars TCS pra Android. Se você quer mais vídeos dos LEGO, explode like aí debaixo do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Help Informática, assistência técnica corporativa e residencial. Entre em contato com a Help Informática, para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Bom pessoal, tá começando o jogo aqui. Eu não joguei ainda, desde que eu coloquei esse jogo no celular. Mas é pra gente ver como é que faz juntos aqui, beleza? Vamos ver pra onde a gente tem que ir e o que os botões fazem. Esse aqui bate com a espada. Esse aqui eu não sei o que é pra fazer. Esse aqui pula. E esse aqui eu também não sei o que faz. É pra mim seguir essa pecinha aqui? É isso? Tá, entrando aqui. Vamos pular aqui? Bom, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Ah, acho que nós temos que entrar nesse verde, né? Tá, acho que agora aqui. Story. Ó, deixa eu pular essas escritas aqui, que é muito chato. Só que eu também posso pular? Não, só posso dar um pause. Volta. E chato, eu não posso pular a cutscene. Galera, se tiver saindo um barulho aí no vídeo, vocês me desculpem, mas é por conta do meu ventilador aqui, beleza? Bom, acho que agora nós temos que vir aqui, certo? Não? Sério? Onde que nós temos que vir? Eu vou pegar lá as pecitas. Tem que vir pra cá. Pra cá onde? Porque a câmera não gira. Será que é aqui que eu tenho que apertar algum botão? Apertar algum botão. O que eu tenho que fazer? Ah, tem que quebrar isso aqui? É isso? Ah, acho que era isso, hein? Vamos lá. Terminar de quebrar. E pegar as pecinhas. Aqui tem mais peça. Mais peça. A gente também tem que quebrar isso aqui? Não? Não é isso? Eu detesto esses jogos. A gente tem que ficar caçando o que tem que fazer. Que a gente tem que sair aqui? Como é que a gente sai, tio? Ah, tem que apertar aqui pra trocar de personagem? É isso? Ah, descobri, galera. Descobri. Descobri. Aí nós vamos batendo aqui. E ela só fica segurando o ponto de interrogação. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que pegar isso aqui? É isso? Assim, ó. Igual faz aqui. Era só ter segurado aqui, ó. Aqui acha que a gente não pode entrar ainda? Tem que trocar de personagem? É isso? Vamos ver. É, também não é isso. Então vamos em frente aqui. Continuar indo em frente. A gente pega aqui também. Ae, pegamos. Acho que é vida isso? É, é vida. Vamos lá. Aqui tem mais, ó. Tem mais. As pecinhas. O que a gente tem que fazer? Eita, tem alguém atirando. Nossa, esse cara só serve pra ficar olhando a gente e fazer as coisas aqui? Cara, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui abaixo a blusa, alavanca. Aí ele abre aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Será que a gente tem que trocar de personagem? Vamos ver se é isso. Vamos ver se é isso. É, pelo jeito não é isso. Bom, eu não sei o que tem que fazer aqui. Vamos trocar aqui. Vamos continuar indo em frente. Esses jogos da Lego são muito legais. Mas você tem que saber o que você tem que fazer. E às vezes eu fico perdido nisso. Tem que quebrar aqui. Pegar as pecinhas. Beleza. Quebrando. Ó, beleza. Já quebrei a minha estuda aqui. Ainda tem um negócio aqui pra pegar. Beleza. Tá aqui desse outro lado também. Aqui também tem esse negócio. Tem um carinha aqui. Vamos ver o que esse carinha quer. Pra bater nele. Não acontece nada. O cara não morre. Vamos lá. Não abre. Apertar o botão. O que eu tenho que fazer? Vamos voltar e vamos ver se a gente descobre se tem coisa pra fazer. Bom, vamos voltar aqui. Se a gente descobre o que tem que fazer. Aqui tem um botão. Aqui foi da onde a gente saiu, não foi? Não, aqui é outro lugar. Aqui é outro lugar. Eita, caiu alguma coisa. Bom, vamos voltar. Vamos dar um chega pra lá no carinha. Tem coisa ainda pra fazer aqui? Será que a gente tem que pular ali? Bom, o que tem que fazer aqui? Eu não sei. E nós caímos. Muito bem, barbã. Mas foi isso. Eu não sei se vocês gostaram muito dessa gameplay. Que eu fiquei mais perdido do que qualquer outra coisa. Mas esse foi o LEGO Star Wars DCS pra Android. Bom, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui debaixo do vídeo. Quer que eu trago mais vídeos do LEGO? Então deixa de explodir o like aí. Obrigado por você ter assistido até aqui. Muito obrigado por você que puder deixar o like. E até a próxima. Fui. Fui.